Abertura Feliz aniversário Carol, beijo para beijar, te amo, beijo Oi Carol, bom dia Estamos muito felizes com o seu aniversário Queremos fazer parte dele através desse vídeo E dizendo que você é muito querida por nós E muito amada por Deus Quero desejar muita felicidade Desejar que você cresça em sabedoria e graça E toda alegria e sorte da parte de Deus para a tua vida Carolzinha, nós te amamos Deus te abençoe, parabéns Oi Carol, tudo bem com você Carol? Estamos mandando um recadinho para você aí Desejando para você um feliz aniversário E um grande beijo para você Fique com Deus Oi Carolzinha, tudo bem com você? Carol, estamos muito felizes por mais um ano de vida Que você está fazendo, né? Você é muito especial para nós Nós convivemos aí uns 10, 15 dias juntos, né? Na nossa viagem maravilhosa que ficou marcada para sempre E deixou muitas saudades E foi muito agradável estar junto com você Você é uma criança muito inteligente Que agora já está uma mocinha crescendo em estatura, em sabedoria E por onde você passa, você sempre deixa muito amor A gente se apaixona por você Você é muito amada, nossa, viu? Um grande beijo, ó Feliz aniversário! Oi Carol, feliz aniversário! Nossa, que gostoso, né? E comemorar mais um ano de vida Que o Senhor te concedeu E que você continue essa meiguice de criança Que cativa o nosso coração, viu? Carolina, meus parabéns, minha filha A vovó manda muitos beijos para você E muito abraço Meus parabéns pelo seu aniversário, tá? Feliz aniversário! Pode falar Carol, eu gosto muito de você Você brinca comigo Parabéns, ó Parabéns! Oi Carol, feliz aniversário Parabéns! Eu gosto de você Beijo! Tchau! Carol, minha sobrinha Meus parabéns, minha linda! Ó, aqui não é Raul Seixa E nem o Benito de Paula Aqui é o Tio Negão Te dando os parabéns Meus parabéns, minha sobrinha amada, tá? Fique com Deus! Parabéns, Carol! Felicidade! Que Deus te abençoe muito! Beijo! Tchau, Carol! Tchau! Oi Carolzinha! Como que você tá, minha linda? Feliz aniversário! Tudo de bom! Tio Tio te ama muito! Desejo muitas felicidades a você, tá bom? Que esse vídeo você fique muito contente com ele, tá? Beijão, minha linda! Tio Tio te ama! A Tio Tia também te ama, Carol! Oi Carol! Feliz aniversário! Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe e que dá muitos anos de vida e te amo! Beijo! Oi Carol! Aqui é o Moisés! Soube que você vai fazer aniversário, hein? Que Deus lhe dê muitos anos de vida, tá? O Moisés gostou muito de você! Você sempre vai ser minha primeira no coração, hein? Tchau! Carol, feliz aniversário! Que Deus te abençoe muito! Estamos com saudade de você! Ó, paçoquinha, né Carol? Não! Paçoquinha! Esqueci! Feliz aniversário! Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você possa ser essa menina abençoada, que você possa crescer nos caminhos do Senhor, obedece o papai e a mamãe, tá? Amém! Amém! Mateus, manda um beijo pra prima Carol! Um beijo assim, ó! Olha pra câmera! Olha pra câmera! Olha lá! Faz assim, olha lá! Faz assim, Carol! Oi Carol! Eu sei que eu tô longe de você, mas você é minha melhor amiga! Feliz aniversário! Te amo! Beijo! Oi Carol! É o tio Ander! Sabe onde eu tô, né? Então, falaram que era pra eu gravar um vídeo pra falar alguma coisinha pra você. Aí eu tava pensando o que eu podia falar, né? E aí eu lembrei que tem um lugar aqui na nossa casa, ó, sabe onde eu tô, né? Então, o que que tá estranho nesse lugar aqui, ó? É que tá faltando você, tá vendo? Então, esse é um lugarzinho que é só seu, tá? Quando você precisar, quiser vir aqui, brincar, ler livro, é só falar, tá? Você tá fazendo aniversário, daqui a pouco você vai pra faculdade, vai casar, mas lembra que sempre vai ter um cantinho aqui com a gente, tá bom? A gente te ama muito e não era só pra aparecer eu, mas a tia Ana vai aparecer também. Então, a gente te ama, tá? Beijão! Tchau! Carol, eu, quando você nasceu, eu sabia que você era minha prima e que eu não tinha opção disso. Mas hoje em dia eu fico muito feliz por isso, porque você não é só minha prima, você tornou-se uma grande amiga minha. Eu te amo. Meus parabéns pra você. Eu não sabia que você ia ficar tão grande tão rápido. Eu te amo demais, Carol. Queria mandar uma mensagem pra minha querida Carolina. Muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre você. Você é uma figura muito querida, transmite muita alegria pra gente. E uma das coisas que eu mais acho bonito é essa relação que você tem com a Fifi. Você não tem noção de como é que a Fifi fica histérica de felicidade cada vez que a gente vai pra São Paulo te ver. Como é gostoso a gente encontrar você, brincar com você, tudo. E fico feliz, você já tá com oito anos, tá crescendo. Tá quase com a minha idade. Eu tenho dez. Você sabe disso, a gente já conversou. E queria mandar um beijão. Parabéns mesmo, de coração. Eu acho que se pudesse mudar uma coisinha só, eu queria ver mais você. Só isso. Tá bom? Beijão, te amo de coração e parabéns. Parabéns pra você. Hey, hey! Nessa data querida. Muitas felicidades, muita luz. E viva eternamente com Jesus. Feliz aniversário, Carol. Deus continue te abençoando mais e mais. Que alegria poder compartilhar e estar nesse momento tão legal com você. Deus te abençoe muito. Beijão. Tchau. Oi, Carol. Eu queria te desejar parabéns. Queria desejar que você continue crescendo, assim, lindamente. Nossa menina maravilhosa. Amiga da FIFA. Prima amada. Minha sobrinha. Minha afilhada. Como você é especial. A gente te ama tanto. Esses oito anos, eu queria ter muito vivido mais perto de você. Um pouquinho que a gente pôde ficar perto de você. A gente amou. Você é maravilhosa. Tá? Então, feliz aniversário. Feliz oito anos de idade pra você. Que Deus te abençoe muito. Eu te amo. Te amo muito. Queria estar aí dia 2 de maio pra te dar os parabéns. Eu queria estar aí no dia da festa com as suas amigas. Só pra ser um mosquitinho. Pra poder saber tudo que vai se passar. Tá bom? A tia te ama muito. Que você seja muito feliz. Muita saúde pra você. Beijo. Carol. Tia Ana fica muito emocionada com mais esse aniversário. Mais esse ano de vida que Deus concede pra você e concede pra gente também. Eu lembro de um pacotinho pequenininho que chegou na casa da sua mãe. No colo do seu pai. E a tia Ana ficou muito emocionada. O seu nome é Carolina, mas também podia ser alegria. Porque você só traz alegria pra gente. Eu te amo, viu, meu amor? Um beijo. Tenho muito orgulho quando chamo você de Ana Claudinha. Beijo. Tchau. Carolina. Carol. Carolzinha. Meu amor. Feliz aniversário. Mais um dia, né? Que completa oito anos. Que beleza, hein? Já uma meninona. E feliz porque a gente quer ver você feliz a cada dia, em todos os momentos, junto com o papai, com a mãe, com a família toda. Com o vovô, com a priminha, a Sofie. Que você esteja feliz também com seus amigos, na escola, na igreja. Fazendo bagunça, fazendo lição. Tudo isso é motivo pra ser felicidade. Pra sua felicidade. Tá? Fica com Deus. Deus te abençoe. Aproveita bastante o dia do seu aniversário. Faça um pouquinho de bagunça. Não muito, mas um pouquinho de bagunça. E que, Deus do céu, esteja te protegendo sempre, meu amor. Não se esquecendo que a gente precisa, de vez em quando, se comunicar com esses bilhetes que você manda pra mim, de vez em quando, este ou este aqui. Essas coisas são gostosas da gente estar se comunicando e escrevendo bastante. Um beijo, queridinha. Fica com Deus. Vovô ama você muito, muito, muito. Tchau. Carol, a vovó Goira não podia deixar de estar aqui pra te cumprimentar com mais um aniversário. Seu oitavo ano. Eu lembro quando você nasceu. Gorduchinha, linda. Lembro do seu primeiro aniversário na igreja Metodista de Campo Belo. E, parecia que ia demorar pra passar, mas você já faz oito anos, né? E, nesse tempo todo, você superou o seu pai na alegria que deu pra mim, na bondade que você demonstra, no amor, no carinho, na compreensão. Eu te amo de paixão. Eu quero desejar um feliz aniversário, com tudo de bom que você merece, cheia de amigos, brincando lá com você. Um beijo grande. Que Deus te abençoe sempre. Carolzinha, alguns anos atrás, a mamãe disse que tinha uma surpresa pro vovô e pra vovó. E deu uma bolsinha de presente. Dentro da bolsinha tinha um papel dizendo que a mamãe tava grávida de você. E aí você era chamada de chucrute. E aí você nasceu. E agora você vai completar oito anos. Uma mocinha. Primeiramente era um bebezinho. E agora tá uma mocinha. A gente tá tão feliz. E queremos desejar pra você um feliz aniversário. Que tudo de bom aconteça com você. Que o papai do céu te abençoe muito. Oi, Carol. O vovô também tá muito alegre, muito satisfeito. Porque a netinha mais linda desse mundo vai fazer oito aninhos. Tá virando uma mocinha. Uma menina muito esperta. Muito inteligente. Uma menina muito esportista. Uma menina que obedece o papai, a mamãe, os avós, os tutios. Uma menina muito esperta. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja contigo, viu? Feliz aniversário, tá? Um beijo do vovô. Filha, meu pinguinho de gente. Meu pinguinho de ouro. Mamãe te ama muito. Parabéns por mais um ano de vida. Que você continue sendo essa benção na nossa vida. Você é muito especial. Muito abençoada. Mamãe te ama muito. E aí E aí E aí Obrigado.